Oi, oi, seguimores! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de produção, tá gente? Hoje eu vou estar fazendo o vídeo, o tapete vende-vende da Dani Santos, tá? Vou deixar o canal dela aí na descrição e também no comentário fixado e a videoaula também, tá? Eu vou estar fazendo um degradê, vou começar com o preto, aí eu vou fazer, passar para o azul marinho e eu vou passar só uma carreirinha, eu não sei qual, mas eu vou passar só uma carreirinha desse rosa pink aqui, tá? Se esse rosa pink não der, aí eu vou ver o que eu faço. Eu tenho outro rosa pink, mas não é nesse tom, é outro tipo de rosa pink, mas aí eu trago aqui pra vocês, tá bom? Eu vou começar, eu não sei como é que eu vou estar fazendo a distribuição de cores ainda, tá? Só lembrando que eu vou estar fazendo a modificação para o meu tamanho mini-mini, tá? Que é 50x40, se passar não tem problema, o problema é se faltar, mas aí eu vou estar fazendo essa distribuição de cores e também essa diminuição aí no tapete dela, tá bom? Então bora lá produzir que eu já trago o resultado pra vocês. Seguimores, voltei aqui, tá? Ó, isso aqui foi a bolinha do azul que sobrou, sobrou somente esse pouquinho aqui e do preto menos ainda, né? Eu tô com a câmera bem pertinho porque eu quero mostrar pra vocês como ficou essa lindeza de tapete, tá? Mas antes eu quero falar o peso pra vocês, ele ficou pesando, o parzinho ficou 342 gramas, tá? O parzinho. Eu achei que ele ficou bem pesadinho, eu achei que ele fosse pesar menos porque ele parece ser um ponto mais abertinho, né? Assim, mais abertinho, parece que ele economiza mais, mas pelo visto nem tanto. Mas tá bom, o valor eu vou permanecer, tá? O valor de 50 reais o par, deixa eu mostrar pra vocês a lindeza, olha só. Ficou assim, gente, que coisa mais linda, olha só. Um detalhe aqui, ó. Na verdade, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no preto, duas no azul marinho, uma no pink, duas no azul marinho, uma no preto, deixa eu aproximar, e uma de bico, tá? Aí, ele ficou pesando 342 gramas o par, tá? O outro tá aqui. Sobrou o pink, acabou, sobrou o preto só isso aqui, e o azul só isso aqui, tá? Aí, eu vou vender ele no valor normal mesmo, 50 reais o par, se for no atacado pra revenda, a partir de 5 unidades, 15 reais a unidade, que é 30 reais o par, tá bom, gente? Aí, vocês me falam o que vocês acharam dessa combinação de cores. Essa combinação de cores eu tirei de inspiração, tá? Não foi a mesma combinação de cores, porque eu também não tinha as cores, mas eu tirei de inspiração com o que eu tinha aqui. Eu vou deixar a foto da combinação de cores aparecendo aí no cantinho, pra vocês poderem dar uma olhada. Eu tirei essa foto de um print do Instagram, mas tem muito tempo, e agora eu não vou me recordar de quem era, tá? Então, por isso que eu tô deixando a foto. Como eu já falei, esse tapetinho aqui é o tapetinho Vende Vende, da Dani Santos, tá? Eu já deixei aí na descrição o canal dela, com a videoaula dela também, e também no comentário fixado, tá? Um beijo, Dani Santos, por ter ensinado pra gente como é que faz esse maravilhoso tapetinho, tá? Ele é muito bonito, eu fiz esse biquinho aqui mesmo, da videoaula dela, tá? Ela ensina a fazer esse biquinho, mas ela também fala que pode fazer outros biquinhos. Eu até iria fazer outro biquinho, porém, como eu tô fazendo no meu tamanho mini-mini, tá? Ele ficou com 50 por 40 mesmo, 52 por 40. Como eu tô fazendo no meu tamanho mini-mini, eu não quis acrescentar mais, porque se eu fosse fazer um bico maior, eu teria que reduzir a quantidade de carreiras aqui, e não ia ficar legal esse degradê aqui que eu queria fazer, tá? Esse destaque aqui do pink. Então, por isso que eu fiz ele dessa forma, tá? Nesse tamanho aqui mesmo, com esses biquinhos aqui mesmo. Agora, se eu for fazer ele num tamanho maior futuramente, eu vou fazer um outro biquinho, que eu já tenho até em mente qual vai ser o biquinho, tá? Que eu já até separei a videoaula, já vi, já revi, já assisti, já reassisti, já curti, já comentei, mas eu ainda não produzi, tá bom? Então é isso, gente. Por enquanto, é isso mesmo que eu tinha pra falar, né? Sobrou só isso aqui. O vídeo de hoje foi esse, se você gostou, já deixa aquele likezinho aí pra me ajudar, tá? Eu vou deixar passando a fotinha desse tapete aí na tela também, pra você poder tirar um print bem bonito, e postar, falando pra sua cliente que você faz parecido, né? Faz o modelo, nesse modelo, mas com as cores parecidas, até mesmo porque o lote do nosso barbante, ele muda, e as cores mudam de acordo com o lote, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. E não esquece de comentar o que vocês acharam aí, tá? Dessa combinação de cor nos comentários que eu quero saber. Compartilha com uma amiga também pra estar me ajudando. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!